Então meus crias, já estamos aqui no game, vamos começar E hoje diz que tá tendo uma festinha aqui, hein A gente vai colar numa festinha hoje, hein Vamo lá, vamo lá, diz que tá tendo, festinhazinha, bam, vamo lá Guarda o carro, guarda o carro, guarda o carro Tá, porra Caralho, o maluco caiu ainda E aí, tem como vocês vêm me buscar não? Cadê vocês? Eu tô aqui na garagem, tem como vêm me buscar? Eu tô sem carro, busquei aqui na praça Tá na praça? Chegando na praça Gente, tá mordejado Tô aqui, filho E aí, mano, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tá aí, tá? Tá aí de AK, né? Tá aí de AK, né? Tô, pô, tô Vai na onde, filho? Morreram do nosso aqui Acho que foi o Johnny Quer levar ele, HP? Bora, bora, vem cá Cadê tu? Eu tô aqui, pô Levar o amigo nosso aqui no hospital, né? Tá meio ferido E essa barca aqui? Só pra rolezinho Só pra rolezinho, dar um peãozinho Cadê os caras que estavam com o pato? Tava com o quê? Tava com o pato, ganho, sei lá Quem que tava com ele? Ele vai lá e pega um tratamento lá Já é Fica aqui Pegar um tratamento aqui também Ele é médico Não tem nem médico Será? O bagulho era pegar as coisas dele Na hora que ele voltar pro aeroporto lá Nós devolve Mas vai ser como? Vai pegar os trem dele mesmo? Isso não era porque não era fácil, cara Não entendi Tá pegando de mim, viado? Oxe, eu tô pegando no seu Sai de perto, tô, viado Sai de perto, sai de perto, pô Devolve, devolve, devolve Calma, esse aqui é ele primeiro Sai de perto Devolve aí, cara Que que cê tinha? Roupa, mochila, celular e radinho Uma mochila Uma roupa Uma roupa, uma mochila, um celular e um radinho Aí, hoje rendeu, hein, mano? Que render mais Rapaz, roubaram meu celular lá em Narda Ah, roubaram? Roubaram Mais o quê? Meu celular? Cê não passou nada até agora, mano Ah, tá, cê jogou no chão Celular, radinho e uma mochila Mochila, viado? Uma mochila Tem mochila aqui, não Ah, bota fé A mochila eu já tô usando Celular, né? Pega aí Sai de perto Vamos ver se ele tem mais alguma coisa E quando tem paramédica, assim O que acontece? Vai ter que voltar pro aeroporto Eita merda Sem paramédica, hein, mano? O carro tá cheio, mano Eita, porra Eita Opa Eita Opa, foi mal isso, eu nem vi Se você tem informação, se vai aparecer algum médico aí? Pô, aqui não Será que tem como pegar tratamento lá sem médico? Sem o médico? Tem Tem gente que pode pegar tratamento lá sem médico Só reviver aqui, não Ah, tá O que faz isso? Tem que ir pro velório Essa aqui é a Ducatia? Caraca, essa aqui é brava Ducatia Ducatia Diz uma voltinha, né? Diz uma voltinha, né? Deixa ele pegar um tratamento ali Já já Diz uma voltinha As polícia vêm aqui, nós colocamos aqui dentro do carro, mano O outro já voltou lá pro Coisera já? Ainda não Tem quantas gasolinas com ele ainda? Umas mil Mas tinha pra lá Caralho, não Vou catar essa gasolina Gasolina é 500 conto, 200 conto É nada, pô É 50, parece 50 coisa agora? Aham Ah, então deixa eu falar pra ele voltar pro aeroporto Tu é doutor? Uh, doutor Doutor chegou Sim, tem Ah, médico Opa, só dá uma afastada aí pra gentileza Pode falar Uh, doutor Salva meu amigo Salva meu amigo, doutor Opa Só que eu tava resolvendo um problema na prefeitia Não sei se eu já fui chamado Não, não, cara Ei, doutor, já fiz o pix do tratamento dele já, hein? Não tinha ninguém no hospital, acabei de entrar Escutou, doutor? Já apaguei o tratamento dele já Pode deitar aí, pode deitar aí Não, dele eu já apaguei o amigo nosso aí, ó Nossa, quanto puta que pariu Vai ser uma pix aqui Ué, então me devolve aí, pô Paguei milão aí É sério Vai pegar tratamento? Vai pegar tratamento? Doutor também atendendo aqui Já pegou o tratamento já? Então deita aí na marca aí Deita aí na marca, gente Manda meu milão aí, doutor Eu te mandei milão aí do tratamento dele lá Ó a polícia aqui, ó Tomando tratamento Aham Deita na marca, cidadão Mentaliza aí Não tô conseguindo Sai perto e tenta de novo Mentaliza aí Tenta ir em outra Vai ter que tomar um chá, cara Aprenderam como receber milão De graça Ele vai tomar um chá Bora sair daqui Oi, oi Ele vai tomar um chá De drogas aí Aprendeu Bora dar um rolé de Ducati Tentando roubar meu carro lá Caracuzão Qual? Preto lá Porra Tamo junto E as verdinhas para que é melhor Avião sem ar Avião sem asa O grauzinho, o grauzinho Quero ver o grauzinho Não, grauzinho então Fechado Vai Bora dar um peão Depois que eu busquei ele aí Claro Tem que saber o pix daquela doutora ali Por que? Tem caminhãozão dela também Vai arrancar milzão de todo mundo Que tal Toma, duzentinho Acho que tinha uma festinha aí, mano Mas não, nem foi, ué Não dá pra fazer caixinha ainda não, né Só Acho que tinha uma festinha Mas não, nem foi, véi Caixinha ainda não Mas se chega lá pra fazer o caixinha Fala que só vinte facção Pode Só Ué, meu carro tá fumando Parece isso, é? Tá Quero juntar 90k Vai pegar uma caminhonete Boa Eu tô com o que? 40k Falta umas 50k E eu vou trabalhar não Tô uma preguiça de trabalhar Papo Tem que conseguir contar de uma angiota Pegar 50k Depois some Roubamos uma dessa hoje, ó Toma O policial toma multa não, né? Lotada Ei, tem algum mecânico disponível aí? Rapazi... Consertou pra ti? Tá terminando aí, mecânico? Tá sem importância É melhor sair do carro Não vai bugar, mano Pode arrumar, pode arrumar Oi Pode fazer o pagamento pra gente, né? Só você falar seu fixo 169 Fazer a transferência aqui, 169 Clássico Isso daí é relíquio, né? Poucos tem 500 reais Cacau Um veículo desse Um automóvel Tá tá lá 169, né? 169 Obrigada E a festinha lá que te quer ter Prontinho, obrigada, viu? Seu porta tá fechando Te quer ter festinha hoje, ó Hoje ia ter Acho que ia Ficar no carro expulsar, velho Voltou Já passa, já passa o bug Ele passa o bug Aquele carrinho ali, ó O cara tá do lado ali Do lado da dinheiro Tá, vai Tudo dá Vai, 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 vai Vai, vai, rápido Aí, deixa eu falar pro seu Fala Deixa eu falar pro seu É, eu paguei minhas multas, cara Bora, mano Calma, cara Bora, nego Meu sonho era andar no trem desse aí Eu clicando Fioradamente É uma Mercedes lá, tá vendo? Não, onde? Lá no posto Bora TPM, TPM, TPM Deixa eu ver, TPM, ó Vou lá, B Volta, volta, volta Volta, volta Você não tem o negócio pra abrir ela Você não tem o negócio pra abrir ela Eu tenho aqui, ó Eu tenho a lockpick A vista aberta, porra E a vista aberta Mas aí você vai daqui lá, tô A porta-mala dela Os caras tá aí perto, pô Tá fechada Pô, a gasolina não aparece aqui não, viado Bora, bora Será que ela tá vazia? Não sei Bora, nego, bora, nego Acho que sua porra tá vazia Quem que é? Meu sonho é ter uma dessa aí, mano E é igualzinho, né? Já botaram toda roxona já Tem o nome de ninguém não, pessoal Tenta bater com o carro nela ali, não Tá pena, ela pra frente Oi? Entra no meu carro Vou tentar roubar essa moto Meu carro, vagabundo Sem vergonha Eu tô tentando puxar o outro Tá vindo nesse? Tá certo, aham Pior que tá mesmo, pior que tá mesmo Falando pra tudo Ah, velho Se você tentar aqui, vai aí, ó Deixa eu ver se passar a lockpick Mano, elas abertas Tá, porra Mas de quem que é esse trem, velho? Fala pra mim Tô aqui no chão Tô aqui, se não pegaram ela na alta Mas de quem que é? Olha, ali Um cão que eu não consegue pegar ela Olha, não sei o que é Não sei Pegou algum aí já? Não, tô preto pra pegar a lockpick agora Não, não, não vai não Ah, velho Que parada é essa? Eu tô aqui na uma lockpick Não, não, me acredito Ih, mas eu acho que ela Tá bugada Exatamente Colocada na caixinha Colocada na caixinha Não, o queixo é parável a funcionar não Mas eu posso pegar na caixinha Manda o cara atirar lá Bora criar Conseguiu, não? Tá explodida ela Quanto que é pra arrumar agora? Quentão, fora é 1500 Quentão? Ela tá explodida? Não, é, mas o dono tá limpo Bora Agora eu vou passar a lockpick nele Ô, viado Bora Tô me tentando Vai tomar a bota Bora, bora, bora Vai, vai daqui Batei no carro da polícia Vai na concessionária Dá um pião Vai olhando aí Vai olhando aí É bom que eu já saio Mas tu que tá com a lockpick, não é não? É Eu vou passando Você vai olhando pros lados já Não, não tem nada Pega a esquerda aí Pra trás Aqui não vai ter nada pra cá não Pra cá não tem Pra onde então? Só pra lá mesmo Pra onde? Tá cortando Pode ir, de resto Passa na frente da manhã Nada, mano Você é louco Ninguém Bora guardar esse carro aqui Bora atrás da camionete Bora pegar a camionete Não, não tem nada Não, não tem nada